Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente E o nosso tema agora é Essa pessoa ainda volta pra minha vida? Será, gente, que essa pessoa volta pra sua vida? Está curioso? Está curiosa? Vamos descobrir se essa pessoa ainda volta pra sua vida Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Quero agradecer a todo mundo que está participando do canal Todo mundo que está se inscrevendo E está curtindo os vídeos E todo mundo que está dando like Gente, muito obrigado, tá? Obrigado por você participar de uma maneira tão eficaz no nosso canal Muita gratidão a todos vocês Quero também lembrar vocês Da promoção aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Simples assim Bom Esse é o canal Enigma do Oriente E o nosso tema é Essa pessoa ainda volta pra minha vida? Vamos descobrir juntinhos aqui, ó O importante é só você trazer a energia dessa pessoa pra cá Que aí sim, ó Nós vamos saber realmente Se essa pessoa volta pra sua vida Tá gostando do canal? Tá do jeito que você gosta? Deixa no comentário aí o que você acha do canal Logo vai começar as lives É Vai começar as lives no nosso canal Imaginou? Se está bom sem live, imagina com live, pessoal É... Mais uma do canal Enigma do Oriente As três opções estão feitas Opção 1, o baralhinho branco Opção 2, o baralhinho roxo Opção 3, o baralhinho azul claro Faça a sua escolha Faça a sua escolha Mentaliza a sua realidade Segue a coruja, hein Quero lembrar do nosso Instagram também É o Enigma do Oriente O Instagram fazendo vários sucessos também Tudo o que é bom faz sucesso, né, pessoal? Graças a vocês Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês que não tem como a tiragem combinar com todo mundo Por isso adapte a sua realidade, tá? Por isso a necessidade de fazer uma consulta particular O WhatsApp para a consulta particular é o 2199-703-7548 Somente o WhatsApp, hein? Opção 1, se essa pessoa volta para a sua vida Gente, após esse término, esse afastamento, sim A pessoa volta porque ela está pensando demais em você E deseja mudar essa situação Por quê? Tem muito desejo Tem muita vontade de estar com você Adora fazer amor com você Adora te tocar Lembra de muitas coisas Está apaixonada Quer uma aliança mais séria Quer retornar na sua vida Veja essa pessoa Vindo até você Ofertando um amor Ofertando a paixão Ofertando e demonstrando desejo Com isso Com isso, trazendo uma estabilidade Uma segurança Para poder tirar os desgastes Que tanto atrapalham vocês, tá? Veja que essa pessoa deseja, sim, alguma coisa mais séria com você Por quê? Se a pessoa tem sentimentos verdadeiros A pessoa tem uma admiração por você muito grande E para a maioria das pessoas Vai haver um reencontro com essa pessoinha aqui Se a pessoa tem muito amor por você Como eu já falei Muito desejo Muita paixão Só cresce E por isso que ela vai realmente Voltar para os seus caminhos Eu vejo que essa pessoa vai querer te encontrar Vai ter um reencontro Onde vocês vão ter a oportunidade De sentar e a conversar com mais clareza Para que vocês possam tentar resolver essa situação Aqui existem sentimentos São sentimentos reais Por mais difícil que pareça Essa pessoa ainda assim retorna para a sua vida, tá bom? Não combinou com a sua realidade Você que acha impossível Aprenda a ser mais positivo ou positiva Joga coisas boas para o universo Por quê? Se saiu aqui Eu acredito bastante nas minhas cartas Tá bom, pessoal? Para a maioria das pessoas Essa pessoa ainda retorna para a sua vida Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços Especialidade na área amorosa Lembrando a vocês também da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Opção 2 Baralhinho roxo Se essa pessoa volta para a sua vida Mentalize essa pessoa aí E vem Vem para o canal Enigma do Oriente Traga energia dessa pessoa para cá Vamos descobrir Se essa pessoa volta para a sua vida Canal Enigma do Oriente Que nome bonito né pessoal É o canal da Coruja Para você que escolheu a opção 2 Se essa pessoa volta para a sua vida Gente Volta sim Volta Essa pessoa não foi muito honesta com você Fez alguma coisa que te desagradou Agiu de criancice Mas tem um amor por você muito grande E hoje na mente dessa pessoa Ela está totalmente arrependida Muito arrependida pelo que fez com você Não se encontra bem Esse corte Esse término que vocês tiveram Esse afastamento Esse bloqueio Essa pessoa fica totalmente perturbada Com tudo isso que houve Essa pessoa carrega um arrependimento muito grande Pelas coisas que foram feitas aqui Para a maioria das pessoas Tá bom? A energia é uma energia de arrependimento Só que essa pessoa vai te surpreender tá Ela vai querer realmente voltar para a sua vida Ela já vigia você De certa forma Ela procura saber o que você está fazendo Tá? Ela vigia você Essa pessoa tem um sentimento grande por você Gostaria de estar com você Vai mandar uma mensagem Para tentar acabar com esse afastamento Com esse desgaste Para que esse amor realmente volte a ser o que era Esse é o desejo dessa pessoa E ela pensou sim Nisso e vai voltar sim Para os seus caminhos Tá bom? O canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Tá bom? Quero agradecer a todo mundo Que está deixando seu like E está ativando o sininho Opção 3 Se essa pessoa volta para a sua vida Vamos ver? Vamos descobrir juntinhos aqui? O canal você já sabe É o Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva É... gostaram? Deixa no comentário o que você acha do nosso canal Canal Enigma do Oriente Sempre com novidades para vocês Tá bom? Opção 3 Se essa pessoa vai voltar para a sua vida Olha o cavalinho Movimentação Volta sim Volta Volta com Harmonia Surpresas Volta querendo realmente uma coisa melhor Na vida de vocês Volta com mais clareza E volta com a certeza De ter uma alegria ao seu lado De ter esse amor Que esse amor realmente se renove Tá? Então essa pessoa está cheia de esperança É uma pessoa orgulhosa Se aumenta Com isso essa pessoa Acaba trazendo bloqueios para vocês Só que essa pessoa Eu vejo ela mudando Tá? Movida por esse amor Que ela sente por você Ela vai realmente mudar um pouco O jeito dela ser Tá? Tem muito amor por você Vai querer marcar um encontro Para que vocês possam conversar Acertar as coisas Tá? Eu vejo que esse encontro Vai ser ao ar livre Eu vejo essa pessoa Se comunicando Te vigiando Tem muita saudade Tem muito desejo aqui Essa pessoa tem sentimentos Por você, gente E volta para a sua vida Só que é uma pessoa Que ela acha Que as coisas Tem que ser tudo Da forma que ela quer E com isso Ela acaba realmente Criando muitas barreiras Entre vocês Mas eu vejo aqui Ela realmente decidida A abrir mão De algumas coisas Para poder ficar com você Tá? E com isso Você vai se permitir Sim A tentar Entendeu? Acertar as coisas Entre vocês Porque Só vai acontecer Se você realmente quiser Tá bom? Essa é a energia Da tiragem de hoje A minha gratidão A todos vocês Que fazem do nosso canal Sucesso Obrigado pelos likes Obrigado por se inscrever No canal E vocês são muitos Importantes para mim Tá, gente? Gratidão